Pessoal, bem-vindos ao Games E hoje eu estou trazendo aqui Mais um vídeo aqui no canal E, epa Vamos lá E hoje nós estamos jogando aqui um pouco de Skull Wars Como vocês podem ver E bem Tem uma maneira de usar cheat Nesse mapa aqui Que é fazendo o seguinte Ah, calma aí, esqueci de citar um negócio Hoje O Gool Games Está completando dois meses Então, muito obrigado a todos vocês Que... Epa Eita Ué, não é assim que se Crafita uma espada? Ah, velho Vamos lá E daí a gente também Vem aqui e crafita Uma picareta E a gente faz Armadura Aqui Calma aí Eu tenho Capacete Só faltou o Petorola Calma aí E lá vamos nós Deixa eu ver Ih O Corinthians 2 Tu tá bem? Ah, não sei Mas enfim, galera Já faz três meses Que o Gool Games existe Calma aí Deixa eu pegar a minha espada Aqui Aqui Oh, Hayoka Não vale Calma aí Tem que expulsar ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá PVP 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 Porra PVP Vamos lá Skull Wars Até não dá mais Vamos lá Eu quero ter pelo menos 15 minutos de Skull Wars Pra comemorar os três meses do Do Gool Games Calma, eu preciso comer algum alimento Ai, não tem Ah, tô sem Petorola Calma aí Esqueci desse detalhe Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá PVP Até não dá mais Vamos lá Olha os combos Morri Pô, carta Nossa, velho Por que que eu não Trazei tanto fazendo as armaduras Sendo que eu acho que tinha Ali no negócio Ah, quase que eu fiz MLG, cara Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá De uma maneira épica, velho Tá E lá vamos lá E lá vamos lá Ai meu Deus Muito LEG Quer dizer, nem tem LEG Não Eita, não Morri de novo E o Corinthians Os dois Estão ali atrás Calma aí Acho melhor fazer uma torre até a ilha dele, né Cara Opa Calma aí Bugou Isso Vai indo Vai E lá vamos nós 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 Ô Sentime Sentime Não vai Mata 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 Sei lá Então vou matar ele já Tchau, Corinthians Eita O que aconteceu? Ué, eles saíram no jogo Ué Ih, galera, o que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus? Calma aí, eu tenho que mandar uma mensagem, cara Aconteceu Ei, eu tô curioso, eu quero saber Quem é que tá brincando? Eita Já morri, já Ai, caramba Tá Enquanto eles não vêm Opa, não era isso que eu queria Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês Como que estão os outros mapas Aqui dos servidores Esse daqui é o mapa dos youtubers Tem o Mike, o Authentic, o Jazz O Peck, o Rezende E o GoLard Isso por enquanto Se a gente vir pra cá, vai ter aquele mapa Crystal E bem Ah, tô comendo Nossa, em plena gravação de vídeo Tá, muito obrigado Tá, e se a gente seguir pra alguma direção aqui Agora eu não sei qual Pera aí Isso daqui é o Farlands? Já? Meu Deus Tá Tá, gente Aqui, ó Aqui tem outro Sky Wars Que é o Sky Wars mapa Classic Tá bom? Cé Então Então é isso E bem Tem que ter 15 minutos Essa bagunha aqui Tá, galera Provavelmente tem a parte 2 Desse vídeo aqui Bem, eu não vou fazer cortes Porque vai que ele apareça em algum momento Vamos lá Estamos só aguardando Vamos lá Eu estou só aguardar Calma aí Opa Morri Mas isso não importa Porque eu volto aqui Barra, respa E bem Tô esperando aqui Não, ô mano Acho que eu vou ter que regravar esse vídeo Caramba, moral Tá, galera Esse vídeo aqui Provavelmente deve ser Um vídeo fail Que tá acontecendo Então tá, galera O vídeo O vídeo total mesmo Vai ser exibido Foi exibido ontem Dia 14 de novembro E bem Esse daqui é tipo Um fail É o que eu defini isso agora Tá, mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham gostado desse vídeo Eles são meus favoritos Comandoritos E até o próximo vídeo Tchau Uau Uau Fail Calma aí Deixa eu ver se aparece Hahaha Ló Aqui Calma aí, galera Vai ser 15 minutos O dia que eu tô procurando O Ló Cadê a mensagem do Ló Ai, passei Puxa vida Não acredito que eu fiz isso Mas tipo Tem essas mensagens aqui Que ficam debaixo do Minecraft Que Aparece uma que é assim Hahaha Troll Ló Sei lá Não sei Porém O que eu não percebi É que passou E tá O vídeo de hoje fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Tchau